Família de Ribeirão Preto pede ajuda aos moradores da macro-região. Uma campanha acontece para ajudar uma criança com um grave problema de saúde. A Raquel Ribeiro está ao vivo com mais informações sobre o pedido dessa família. Boa noite, Raquel. Olá, Pusse. Boa noite para você e para todos que assistem ao Jornal da Clube. Hoje é dia de falar de ação beneficente aqui no Jornal da Clube. Estamos no Jardim Ara, na casa da Valentina. A Valentina sofre de mielomelingocele. É uma doença que afeta a coluna e faz com que essa criança tenha dificuldades motoras. Mas a Valentina está muito bem. Ela foi diagnosticada aos quatro meses, ela tem dois aninhos e muito esperta, sempre sorrindo aqui. A gente vai falar com a mãe dela, a Jéssica. Jéssica, a pizza vai ser entregue amanhã, das 11 às 19 horas, aqui na Hermelindo Del Rosso 1009, no Jardim Ara. Boa noite. Boa noite, isso. Das duas às sete. Isso. A pizza custa apenas R$ 35,00. Tem de presunto, queijo, vários sabores. E as pessoas, além de retirar aqui na sua casa, elas também vão poder ligar no telefone que aparece na tela para o delivery? Sim, pode. A gente consegue estar entregando sim também. A Valentina está muito bem, muito esperta. Além da pizza, você vende também doces, tortas e pães para poder fazer essas arrecadações. O tratamento que ela precisa fazer intensivo é de R$ 5.000, é isso? Isso. É um tratamento que ela está fazendo segunda a sexta-feira. São duas horas e meia por dia. Vamos colocar ela no andador, pessoal? Olha, o andador, ela usa uma órtese para que ela tenha dificuldade, então, de locomoção. Mas vejam só como a Valentina se locomove bem. Jéssica, é em Bauru esse tratamento. Geralmente, durante a semana, ele fica em torno de R$ 3.500,00 por mês. Mas esse intensivo vai ajudar a Valentina mais ainda? Sim, a intensiva ajuda muito mais, porque são muito mais exercícios e muitas horas. E é uma luta diária. Você disse que acorda de madrugada com a Valentina. A Valentina nesse bom humor, né? Ela sempre está sorrindo, cantando e dançando. Isso. Ela sempre está de bom humor, sorridente e vamos. Toda semana. Ok. Tenha muita fé, Jéssica. Está aí a Valentina, então, muito alegre aqui, Pulse. O telefone aparece na tela e a mãe dela disse que nas redes sociais as pessoas também podem fazer o pedido da pizza. Pulse, é com você. Então, vamos reforçar o telefone aí. 98834-2994. Todo mundo convocado para ajudar a Valentina. Obrigado, Raquel.